Minha tem que eu perdi, se ninguém, ninguém que eu vou falhar Eu vou até aqui cantar com o violão e a minha mãe vai ficar lavando comigo Então vamos lá Bia, bia, bão, sapinha, bão Rã, 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 rã Passa rápido e o rio apaixonou Jum, cam, cam, cam. Mã, 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 mã Tio a as ondas Não sei a cantar música, a do Riozinho, mãe Qual? Um, um, tio a rã, 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 rã Ah, tiraram a rede, cheia de peixinhos, tiraram a rede, cheia de peixinhos, tiraram a rede, cheia de peixinhos do mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não tiraram o peixe, jogaram a rede, mas não tiraram o peixe do mar da Galileia. Tiraram a rede, cheia de peixinhos, tiraram a rede, cheia de peixinhos do mar da Galileia. Tiraram a rede, mas não tiraram o peixe, tiraram a rede, mas não tiraram o peixe. Tiraram a rede, cheia de peixinhos, tiraram a rede, mas não tiraram o peixe. Mamãe, cantado, e eu cantando, o momento da criança. Nós estamos lá, o momento da criança. Eu vou tocar para ouvir, olha, e a tia quis vai falhar, tá bom? Então vamos lá, porque eu tia quis. Isso que eu canto a música. Tia, iam, a rede, mas não tiraram o peixe. Eu escutei numa música, eu escutei a mulher cada cantando aqui. Cantando o que? Tia, iam, a rede, mas não tiraram o peixe. Tia, iam, a rede, mas não tiraram o peixe. Tia, iam, a rede, mas não tiraram o peixe. Tia, iam, a rede, mas não tiraram o peixe. Tia, iam, a rede, mas não tiraram o peixe.